Tem uma informação, na verdade, sobre o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa, pelo que estão falando, não vai ser mais aproveitado no Grêmio. Diz que o Diogo Barbosa não vai ter mais espaço no Grêmio. É um jogador que vai ser negociado na próxima janela de transferências justamente por ouvir a torcida, principalmente. É o que se diz. O Renato preferiu tirar ele do time porque está na mesma situação do Thiago Santos, não tem mais clima e tudo mais. Só que o Diogo Barbosa, eu acho que ainda é pior que o Thiago Santos porque há mais tempo está sendo criticado. Então, é um jogador que foi descartado, mano. Simplesmente, o Diogo Barbosa não vai mais jogar pelo Grêmio. Acho que tem sete partidas até o mercado, até abrir a janela. Deve até confirmar se é isso mesmo, se são sete partidas. Temos aí, então, o Grêmio Cruzeiro, Grêmio Internacional, Atlético Paranaense e Grêmio, Cruzeiro, de novo, outro Grêmio, São Paulo e Grêmio, Flamengo e Grêmio, América Mineira e Grêmio, Curitiba e Grêmio, Bahia e Grêmio. São nove. Nove partidas até a abertura da janela. Então, até lá, o que se diz é que o Diogo Barbosa não jogará mais. Ele não fará as sete partidas, né? Na verdade. Ele não fará as sete partidas pra ele poder ser negociado com algum outro clube brasileiro. Então, ele... Ele jogou quantas partidas até agora no Brasileirão? Três, se não me engano. Três? É, ele não pode jogar mais do que quatro. Agora, então. Então, ele não deverá ter mais espaço, não deverá ter mais chance. no máximo, de repente, uma aparição ali, justamente pra... Pra questão de vitrine, né? Sei lá o quê. Mas ele não deve renovar, não deve continuar no Grêmio, na verdade. Deve ser negociado. É uma situação que foi decidida internamente no Grêmio. Então, o Diogo Barbosa não deve mais vestir a camisa do Grêmio. E é até por isso que eu acredito que o Grêmio possa dar chances pro Fábio como lateral esquerdo, cara. Porque a gente vai perder o Diogo Barbosa, então a gente tem o Reinaldo, que tá mal, e o Cuiabano, que é guri. A gente precisa de um cara experiente. Então, esse cara experiente pode ser, sim, pode ser o... 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 Fábio. O cara experiente pode ser o Fábio. Então, eu acredito que vai acontecer isso, né, Felipe? Não, eu acho, eu acho que... Porque eu não acredito que o Grêmio vai contratar um lateral reserva. Não acredito porque... Até porque o Grêmio investiu um bom... Apesar de ser apenas pelo salário, mas o salário do Reinaldo é alto, né? Se eu não me engano era 500, 600 mil, uma coisa assim. Era bem... Eu lembro que era bem alto. E aí, eu não acredito que o Grêmio vai investir em um lateral reserva. Então, cara, tá aí, velho. Tá aí uma coisa que eu acho que não vejo muita gente falar. Acho que o Fábio vai ser improvisado ali pra ser o reserva ou o titular do Reinaldo. Acho que vai ser a solução. do Reinaldo.